Oi gente, tudo bem? Eu sou a Tati da Elegance Costuras e a gente tá fazendo um vídeo no YouTube e é live hoje com vocês nesse frio. Gente, eu amo frio, tá? Então eu tô falando isso só de médio mesmo, porque eu não gosto de calor. O frio é muito bom, eu como melhor, eu dormo melhor, eu acordo mais de resposta, por incrível que pareça. Mas enfim, vamos a uma conversa hoje. Olha que legal. Hoje eu fiz algumas postagens pra quem acompanha a nossa rede social, face, página de amigos e coloquei lá duas noivinhas que já casaram. Uma casou no mesmo dia que eu casei, foi no dia 19 de maio e a Nessa casou acho que no comecinho de maio, acho que foi antes. E são histórias bem bacanas que a gente acaba compartilhando com vocês de noivas, porque de certa forma a gente acaba participando bastante da vida delas, né? Num momento muito legal, muito emocionante, assim, acontecem várias coisas que não estavam previstas e a gente fica de certa forma feliz de poder participar. A Nessa foi indicação de uma outra noiva nossa, a Ligia. A Ligia já tinha ajustado o vestido de noivo aqui comigo. E a Nessa foi casar e a Ligia indicou a Nessa pra mim, pra vir ajustar o vestido. A princípio o vestido da Vanessa era o vestido da Ludi Bridal e ele só precisava de alguns ajustes, né? Ele era um vestido todo bordado, pra quem tá acompanhando a página e tem a foto do vestido dela, depois eu posso colocar aqui no vídeo pra vocês verem. E a gente não ia fazer uma barra nele, né? A barra dele era um babado bem delicado e a princípio ia usar o salto 15. E aí não ia precisar fazer a barra dele. Mas, as vésperas do casamento, a Nessa acabou se machucando no aniversário que ela foi e quebrou o pé. E aí ela não pôde usar o salto por restrição médica mesmo, ele não deixou. E foi um choque pra ela e pra gente, porque aí a gente teve que mudar todo um plano que a gente tinha, faltando aí 30 dias pro casamento. E então ela teve que ficar de repouso durante dois meses, ela não pôde vir fazer prova. E a gente teve que depois correr com o prazo, porque aí ficava muito perto do casamento. Mas sempre se adequando com a agenda dela, porque ela tava um pouco debilitada pra poder vir no ateliê. O outro caso foi o da Thaisa. A Thaisa casou dia 19, ela trouxe um vestido da David's Bridal. Todo semi-sereia liso, no cetim. Nada de bordado, nada de detalhe, não tomara que caia. E aí ela veio em janeiro, inclusive até quando a Tha veio, eu tava de férias, eu não tava aqui. E foi solicitado confeccionar um corpo. Ela escolheu uma renda toda bordada pra que a gente fizesse o corpo do vestido. E nas provas, a gente apoiou um pouco, né? É que parece que quando a gente coloca aí na rede social as fotos, as noivas felizes e lindas, parece que foi tudo perfeito. E no caso da Thaisa, não foi tudo tão perfeito assim. Na terceira prova dela, se eu não me engano, a gente já tinha tentado vários tipos de sustentação no corpo do vestido dela. E mesmo assim, ele não ficava no lugar. E aí a noiva entrou em desespero, ela chorou muito nessa terceira prova. Demais, porque ela falava, não tá dando certo, não tá dando certo. Tá chegando a data do meu casamento, meu vestido não tá ficando legal. E isso, querendo ou não, gente, abala a gente aqui. A gente fica com o coração apertado, porque a nossa intenção é que as noivas nos tragam os vestidos que a gente acerte de primeira. Sempre a nossa intenção. Mas, às vezes, há vestidos que não reagem de primeira, né? A gente tem que ir se aprimorando. E é isso que faz a gente melhorar o nosso trabalho, é isso que faz a equipe melhorar como profissionais. E o vestido da Thaisa deu essa aula pra gente aí na prática. E eu fui atrás, na época, eu fui atrás de um material muito específico pra travar o corpo do vestido dela. Encontrei, funcionou. E ela ficou linda e feliz. Eu até coloquei a foto dela lá pra vocês darem uma olhadinha do durante, quando ela pegou a final, e do dia do casamento. Tá bom? E hoje eu vou compartilhar com vocês uma história, assim, totalmente nova pra gente. Eu recebi um vestido, uma mãe de uma noiva ligou pra mim, e a história é que a noiva não tá no Brasil. Ela mora nos Estados Unidos, em Washington. Ela já casou lá. Mas agora ela quer vir fazer a cerimônia pra família aqui no Brasil. E ela vai chegar pro casamento faltando três dias. Sério, ela vai chegar faltando três dias pro casamento. E ela não quer que o vestido seja o mesmo que ela casou lá. Como assim? O vestido tá pronto, ela mandou esse vestido via correspondência, né, de lá dos Estados Unidos pra mãe dela. A mãe dela encontrou a gente na internet e me procurou e falou assim pra mim, Tati, o vestido da minha filha tem que ser confeccionado um corpo pra ele. E a minha pergunta foi, quando que a noiva chega? Ela falou, ela chega faltando só três dias pro casamento. Ela chega no aeroporto de Guarulhos e vem direto pra cá. E aí, eu me assustei, porque a gente nunca fez um vestido à distância. E aí, desde que o vestido chegou aqui, eu tenho falado com a noiva, vi o WhatsApp, o que facilita muito a minha vida. E ela mandou pra mim todas as medidas pelo WhatsApp que a gente precisa pra confeccionar o corpo do vestido dela. Ela me mandou um vídeo do dia que ela fez a compra do vestido. E me mandou fotos dela no dia do casamento lá nos Estados Unidos. Pra gente ter uma ideia de corpo, de tudo pra que a gente possa fazer à distância esse vestido. E aí, mediante isso, a gente indicou as lojas pra família dela, né? O Victor é o irmão dela, ele tem me ajudado muito. Ele foi, comprou a renda. O vestido passou por um processo de lavagem. E aí, a gente descobriu que o tom da renda tava muito claro pro vestido. E aí, a gente tá entrando num processo de tingimento desse tecido, né? Eles conheceram esse profissional. E o vestido foi pra esse procedimento e volta pra mim daqui duas semanas. E o desafio é a gente confeccionar esse corpo sem a noiva provar. Então, ela chega de viagem, ela fica um dia inteiro, a gente já reservou na agenda, um dia inteiro com ela. Porque ela vai chegar e vai ficar fazendo prova. Então, ela vai provar o vestido aqui no ateliê e o vestido volta pra execução. Aí, ela prova de novo e volta pra execução. Porque ele tem que ficar pronto no dia que ela chega de viagem. Assim, fica só retoques finais pra eu entregar a ele. No dia seguinte, ela vem e faz a prova final. E no outro dia, eu mando pra lavanderia pra passar. Porque ele tem um dia pra passar e ela vem buscar pro casamento. Então, vai ser um serviço muito desafiador. A gente nunca fez isso. Vai ser a primeira vez. E eu espero que dê certo. Porque confeccionar um corpo de um vestido não é fácil. A gente viu pelo da Thaisa. A Thaisa foi preciso oito provas, se eu não me engano. Até a gente conseguir adequar o vestido no corpo dela. Imagina a gente fazer isso sem a noiva estar aqui. E a véspera do casamento. Então, é um desafio muito grande. Uma responsabilidade muito grande. Porque a noiva, ela tá com as emoções na flor da pele. Então, ela confia na nossa mão o vestido dela. Então, ela entrega pra gente o bem mais precioso que ela tem naquele momento. Que é o vestido de noiva. E ela confia que a gente vai conseguir reproduzir o que ela imaginou pro grande dia dela. Então, eu espero que o resultado do vestido dessa noiva seja tão feliz quanto o resultado que foi o vestido da Nessa. E o resultado que foi o vestido da Thaisa. Que foram os nossos mais recentes desafios. Eu vou compartilhando com vocês algumas fotos, algum processo. A gente vai fazer esse atendimento quase que 100% via WhatsApp. Todo o processo do vestido vai ser filmado e mandado via WhatsApp pra noiva. Pra ela poder acompanhar. A família dela que vai vir ver esse processo. As provas serão realizadas pra família. Pra eles poderem conferir acabamento. A gente vai mostrar em questão de detalhes. Porque eles conhecem a noiva melhor do que eu. Eu, na verdade, nem conheço a noiva. A gente tá falando com ela à distância. Então, esse é um desafio novo que vai vir aí pra elegância. E a gente se sente muito lisonjeado. Por tal confiança. Mas é uma responsabilidade enorme. E a equipe tá aqui com o coração na mão. Porque elas falaram. Tati, a gente aceita o desafio. Mas é arriscado. É bem arriscado. E a gente vai fazer tudo da melhor forma possível. Pra essa noiva também ficar linda. Pra ela poder comemorar o dia dela da melhor forma possível. E aí eu vou mostrando pra vocês como funciona. Então, gente. Ajustar vestido de noiva não é uma tarefa fácil. Existem vestidos que são mais difíceis. Outros que são mais fáceis. E cada noiva é uma noiva. E cada vestido é um vestido. E cada casamento é uma história. Essa vai ser uma história totalmente diferente pra gente. Espero que a gente possa aí alcançar as expectativas da família. E da noiva quando ela chegar às vésperas do casamento. E aí a gente vai contando isso tudo pra vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Ele vai ter o depois, o durante. Pra vocês poderem acompanhar. Curta o vídeo. Se inscreva aí no canal. Pessoal da live. Obrigada aí por vocês estarem acompanhando a gente sempre. Eu não consigo saber quem tá vendo aí no vídeo. Porque eu tô de costas. E o Vitinho é de seguro aí pra mim. Mas obrigada por sempre acompanhar. E a gente vai mostrando pra vocês esse processo todo aí. Do vestido dessa noiva corajosa, né? Porque tem que ter muita coragem, né gente? Entregar um vestido na mão de uma pessoa que ela nem conhece. Essa noiva realmente é uma noiva muito corajosa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou mostrando pra vocês aí esse processo desse desafio novo pra elegância costuras. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL